Hora do recado da Dani Viles, que trabalha com o melhor cronograma capilar aqui do Rio Grande do Sul. Dani, é contigo! Oi meninas, tudo bom? Tô passando aqui pra avisar que eu voltei atendendo o meu horário normal, das novas 19 horas. A gente tá tendo todo o cuidado e também eu tenho uma sala privada, então eu atendo uma cliente por vez agora. E a gente conta o tempo de 30 minutos entre um atendimento e outro, justamente pra ter a higienização tanto da sala quanto do material e tudo onde a cliente acabou passando, né? Como lavatório, bancadas, cadeiras e etc. Também estou passando aqui pra avisar vocês que agora não tem desculpa. Nós estamos com alguns kitzinhos home care. O que são os kitzinhos? A gente prepara a coloração e tu mesmo pode aplicar em casa. Então, adeus brancos! E também as clientes que querem dar seguimento no cronograma ou começar um cronograma novo, a gente tá com todo o kit protocolo SOS, que ele faz toda a recuperação de fio e a gente passa todo o protocolo que é da hidratação, reconstrução e nutrição e outras reposições. Então, qualquer dúvida, me chamem que a gente esclarece. Tchau, tchau!